Quando o irmão é mentiroso Cheguei Como assim vocês não limparam a casa que eu pedi? Você tá falando do meu irmão, porque eu limpei a casa, lavei a louça e tirei o lixo pra fora Ah, meu filho, que lindo! Já você, né? Mas, olha só, irmão, eu ganhei todos os itens lendários do Fortnite Você não ganhou nada, você comprou tudo com o cartão de crédito da mãe É, se você não acredita, o problema é seu Matheus, o que foi? Porque ele tá correndo Mano, eu tô fugindo do Samuel, é melhor você correr também Ah, vocês são as mentiras, né? Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural Então não fuja não!